Música Música As vezes nem sempre é como a gente quer Não dá pra entender o coração de alguém e não gostar de ninguém Me fez de palhaço e jogou o chão Me fez de sol, te dei meu coração Viri um albrador no seu enquanto fiz E ainda vim perguntar se um dia eu fui feliz Fui feliz Não deu valor na gente, tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui o meu Nossa história de amor teve começo e fim A obra só foi a normal Não deu valor na gente, tudo se perdeu Você não foi a Julieta, eu não fui o meu Nossa história de amor teve começo e fim Palavras não foi o meu Amado a quem deixou em mim Amado a quem deixou em mim Música 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 Música